E me ligou de madrugada e disse que tá com saudade A essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha é meu ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá É no que deve usar Chama o Kiko, chama o Kiko, chama o Kiko Sistema Som, a tela do estúdio Pode, galera da Workshow Não sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha é meu ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas Vai, 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 bebê Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Faz a parada louca que eu fico todo